Bom dia, hoje na nossa aula de número 30, então, nós vamos estar fazendo, ela vai ser composta de duas partes. A primeira parte, o professor vai estar corrigindo os exercícios da aula 29, que são as correções dos exercícios da página 35, 36, 41 e 42. Na sequência, nós vamos estar vendo, então, alguns outros exercícios envolvendo multiplicação de números decimais. Peguem o material de vocês e, após fazer a correção de cada exercício, vamos fazer um certinho em todos. Então, o exercício número 5 da página 35, o professor já havia comentado no chat, então, eu não vou fazer a leitura dele, porque a gente não perder tanto tempo assim. Mas você tinha que fazer uma comparação. Então, você tinha um pote grande, do lado direito, de 3,4 litros, e você tinha seis potes menores, do lado esquerdo. Ele queria que você formasse, né, o exercício que é que você forme, combinações de três potes, para que todo o líquido que está no pote do lado direito seja preenchido com três potes. Então, quais são as combinações, quais os potes que eu posso pegar do lado esquerdo, somar apenas três, que vai dar exatamente 3,4. Não pode sobrar ou faltar. Então, o que você deveria fazer? Fazer combinações, né, escolher três aleatoriamente e somar. O máximo que tem que dar, o valor que tem que dar, desculpa, o exato, tem que ser 3,4, que é o total de líquido que temos no lado direito. Então, as duas combinações que ficaram como resposta são essas aqui. Então, ó, 1,6. O que é esse 1,6 litros? A gente sabe que esse númerozinho menos da vírgula representa 1 litro. 1 litro são 1.000 ml. Então, esse vírgula 6, depois da vírgula, esse 6 significa 600 ml. Então, por que não deu 2 litros aqui? Porque não completou 1 litro completo esses 600 ml. Então, é 1,6 litros. Seria equivalente a 1.600 ml, se fosse para converter, né? Um exemplo, uma latinha de refrigerante ou uma garrafinha de água, a medida dela vem em ml. ml é menor do que 1 litro, tá? Por isso que a gente tem que aprender, quando tem um número com vírgula, que significa isso. Então, aqui as possíveis combinações que a gente consegue fazer com os três potes são essas, ó. 1,6 mais 1,2 mais 0,6. Se eu somar esses três itens aqui, vai resultar em 3,4 litros. E a outra possível combinação com três potes, 1,2 mais 1,3 mais 0,9, que também vai resultar em 3,4 litros. Então, essas são as duas possíveis combinações com três potes, pegando o do lado direito e preenchendo. Exercício 5, então. O exercício 6, a prof também já explicou ele no chat para vocês. Então, eles vão estar casando aqui, né? E esse casal vai estar comprando algumas coisas, alguns eletrodomésticos. E essa loja, ela dá alguns descontos. Então, você tinha que calcular o desconto em cada produto. Então, essa terceira linha, você tem que fazer o preço normal, menos o preço com desconto. Para você saber quanto que a pessoa recebeu de desconto, tá? Comprando o fogão, então. Se ela comprar o fogão, ela vai receber de desconto R$ 76,60. A geladeira, R$ 217,70. E o micro-ondas, R$ 35,90. Esse foi o desconto de cada produto. Então, o exercício está falando assim. Ele pede, ó, complete a tabela. Completando a tabela, podemos concluir que o total de desconto para os noivos dessa loja foi de quanto. Então, o que ele quer saber, ó, sempre é importante vocês estarem lendo e grifando. Ele quer saber o total, o total de desconto concedido. Ou seja, quanto que eles conseguiram comprando os três itens juntos. O que você vai ter que fazer? Pegar os três valores, o do fogão, da geladeira, do micro-ondas, o desconto dos três e somar o total de desconto. Então, somando o total de desconto, lembrando, né, número decimal, vírgula, embaixo de vírgula, na adição e na subtração. Fazendo a soma aqui, resultou, então, em R$ 330,20. Ou seja, a nossa resposta correta é a letra C. R$ 330,20. Aí vocês tinham, então, página 36, continuando aqui o exercício número 7. Ele comenta das temperaturas. Então, o que você deveria fazer, ó? Ele fala aqui a temperatura mínima e a temperatura máxima. Tá aqui, 23 graus e pouco. Aí ele fala aqui, ó, a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. O que é a diferença em matemática? É a subtração, é o menos, né? Quanto de diferente tem de uma para a outra? Então, o que você tem que fazer? Pegar a sua temperatura máxima, que era 23,5 graus Celsius, menos a sua temperatura mínima, que é 6,7 graus Celsius. Então, aqui nós temos, então, a nossa resposta. A diferença de temperatura resultou em 16,8 graus Celsius. Lembrando que o professor já explicou para vocês isso no comecinho do ano, o que significa, né? Ao fazer a leitura, quando aparecer o grau e a letra C na sequência. Tá bom? Exercício número 8. Então, também tem a questão que está aqui, o probleminha. E ele fala aqui, ó, a altura, né? Tem alguns itens que o exercício está trazendo. Então, é importante fazer a leitura para saber. O professor não vai ler para a gente não perder tanto tempo assim. Então, esse exercício que você tem que fazer, ó, ele quer saber, ó. Podemos dizer que a diferença, lembrando, cuidado, é importante estar grifando. Coloca um negrito, ou faça uma nuvenzinha em volta do que o exercício está solicitando. O que ele está pedindo para você fazer? Então, você tem que fazer a diferença. Então, você vai pegar lá o 6,16 menos 6,03. Então, a diferença ficou em quanto? 0,13. Cuidado, né? As informações que o exercício trouxe estão em metros. Tanto a primeira como a segunda. Beleza. Você não precisa converter nada. Já está pronto. Já está em metro, já está em metro. Foi feita a subtração. E a resposta que você encontrou também vai ser em metros. Só que na hora de você assinar lá, quero que vocês observem aqui, ó. A tua unidade de medida, ela está em centímetro e apenas uma está em metro, que é a letra B. Só que deu 0,13 metros. O que significa esse 0,13? Ele é 13 metros? Não. 0,13, ó. 0,13. 0, então não completou o metro. 0, alguma coisa. Esse 0,13 aqui é a unidade de medida que vem anterior ao metro. Desculpa, professor, está com a garganta. Estou inflamada. É o anterior ao metro. O que você tem que fazer para descobrir quantos centímetros esse 0,13 representa? A gente sabe que dentro de um metro, tá? Lembra que antigamente os professores usavam aquela régua de madeira grandona assim? Então, ela era um metro. Dentro daquele um metro, nós temos 100 centímetros. Então, quando eu tenho 0,13 metros, significa que eu tenho o que equivale a o quê? 13 centímetros. Na dúvida, é só você pegar esse valor 0,13 e multiplicar por 100. Aí você vai descobrir, tá? Ok? O exercício número 9. Um triângulo possui os lados que medem 7,2 centímetros, 12,5 centímetros e 6,8 centímetros. É correto dizer que a soma... Então, de novo, grife que o exercício está solicitando. Ele quer saber a soma. O que eu tenho que fazer? Somar os três valores. Somando vai ficar em 26,50. Resposta certa é a letra C. Lembrando aqui, os três valores, a unidade de medida dos três é a mesma. Então, a nossa resposta vai ficar em centímetro. Ok? Então, página 36. Agora nós vamos para a página 41. A página 41, o prof explicou na última aula com vocês também. Nós tivemos a explicação das multiplicações. E vocês tinham alguns exercícios. Então, a letra A, 2,34 vezes 5. O prof vai deixar aqui a resposta. Conferem com o de vocês. E vão passando o certinho, tá? A letra B. A letra C. Sempre é importante nessas aqui vocês deixarem o cálculo que vocês efetuaram. Para que vocês possam conferir, né? Se tem alguma coisa errada. E outra informação também, pessoal. O prof não comentou. Mas, quando você for fazer, por exemplo, quer conferir na calculadora se você fez certo, se você fez errado. A vírgula, a nossa vírgula aqui, por exemplo. Você vai digitar assim. Quando é 2,34 vezes 5. Lá na calculadora, a vírgula dela é o ponto. Então, você tem que digitar assim na calculadora. 2,34 vezes 5. Aí vai te dar o resultado exatamente que está aqui. Só que vai aparecer assim. 11,70. Esse ponto representa a vírgula, tá bom? Então, o prof deixou aqui nessa tela. Façam a correção dos exercícios de todos, tá? Olhem com bastante atenção para ver o que você fez de errado. E qualquer dúvida ainda não entendeu. Me procurem, lembrando sempre de deixar aquela casinha em branco, né? Ou zero, ou sinal de igual. Então, vai varia muito conforme vocês tiveram as explicações, as multiplicações lá no quarto ano. Então, aqui ficou o exercício 41. Página 41. E vocês tinham também a página 42. Então, aí esse também o prof explicou na sala. Mas eu vou repetir ele aqui. A pessoa foi no posto de combustível e abasteceu 45 litros de combustível. Então, ela abasteceu 45 e cada litro custava 3,29. E ela pagou com 3 cédulas, ou seja, 3 notas de 50 reais. E a pergunta é, quanto ela recebeu de troco? Então, o que você tem que fazer primeiro? Pegar os 45 litros e multiplicar por 3,29. Que representa o valor, o preço de cada litro. 3,29. Como você abasteceu 45, eu quero saber quantos reais que eu gastei para abastecer esses 45. Então, você tem que multiplicar a quantidade de litros que você abasteceu, que é 45, vezes 3,29. Que vai resultar em 148,5 reais. Esse foi o teu gasto. Como você pagou com 3 cédulas de 50 reais, somando 50 reais, mais 50, mais 50, ao todo você deu quanto para o frentista do posto? 150 reais. Para saber quanto que ele tem que te devolver de troco, você vai pegar esses 150 e vai fazer menos o que você vai ter que pagar pelo combustível que você abasteceu. Que é o 148,05. Então, essa aqui é a resposta. Multiplicando 45 pelo valor de cada litro, deu 148,5. E pegando o total de dinheiro que você pagou, 150 reais menos 148,5, deu 1,95. Lembrando aqui, uma pequena observação. Quando você faz 150 menos 148,5, ao montar a tua continha, você precisa cuidar da posição da vírgula. O 150, a vírgula dele está atrás do zero. O prof montou aqui, então, para vocês entenderem o que eu acabei de comentar. O 150,00, porque não está aparecendo, mas sempre quando não aparece, a vírgula está atrás do último algarismo. Menos 148,05. Aí, efetuando aqui a continha, faz o risquinho, faz a subtração, você vai chegar em 1,95. Então, o que o frentista do posto, o gerente lá que te atendeu, o caixa, vai te devolver de troco? 1,95 pelo valor que você abasteceu, né? O troco que você obteve. O exercício número 3, da professora de matemática aqui. Então, ela fala, João disse que o maior resultado de 4,125, e a Nívia disse que o maior resultado é de 3 vezes 1,15. Qual será que é maior? O que eu tenho que fazer para descobrir? A multiplicação. Então, em ambos os casos, você tem que fazer 4 vezes 1,25, e 3 vezes 1,5. Aqui, eu sugiro que vocês façam de cabeça. Por quê? Prof, mas eu não consigo fazer de cabeça. Pensam sempre assim, pensam em dinheiro que fica bem mais fácil. Todo mundo aqui já teve cofrinho e contou as moedas. É a mesma ideia. Então, por exemplo, aqui, 1,25. Pensa com você. Se você tem 4 montinhos, e cada montinho, cada latinha que tem dinheiro, você tem 1,25 em cada latinha. Se você somar as 4 latinhas, quantos reais que vai dar isso? Então, se você pegar só o inteiro, 4 latinhas, 1 real mais 1 real mais 1 real mais 1 real, eu tenho já 4 reais. Agora, em cada uma sobrou 25 centavos. 25 centavos mais 25 centavos, mais 25, mais 25, vai dar mais 1 real. Então, ao todo, você vai ter quanto? 4 vezes 1,25, vai dar 5 reais. E é de baixo a mesma coisa. Pense em 3 montinhos, né? Em cada montinho, você tem 1,50. 1,50 mais 1,50 mais 1,50. Soma isso em dinheiro. Você vai ter 4,50. Então, qual que é maior? O que o João fez ou o que a Nívia fez? A de João, né? A de João é maior porque deu 5 reais. Ok? É bem simples. Não é difícil de fazer. O exercício 4, a prof também comentou em sala. Você tem que ler o exercício, analisar o trigo. Estava 1,45 quilogramas, o valor dele. E a pessoa comprou 2 quilos. Então, você tem que fazer 2 vezes 1,45. Aí, depois, você analisa a latinha de refrigerante. A pessoa comprou 3. E cada lata de refrigerante custava 1,20. Então, você tem que fazer 3 vezes 1,20. E, assim, o macarrão custava 0,80 centavos. E a pessoa comprou quanto? 4 pacotes. E, por último, o açúcar custava 1,90. Depois, é só somar. Tá bom? Ó, faz a multiplicação de cada item. Depois, eu quero saber o total. Que deu R$15,40. Agora, vocês assistam a aula de número 2. R$15,40. 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 R$15,40.